galera no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês dois clássicos da volkswagen o fuscão e o gol então vamos lá gente acompanha o vídeo aí fala galera mais um vídeo aqui no canal eu sou a juliana orbiato e no vídeo de hoje galera nós vamos mostrar para vocês aí duas relíquias aí dois clássicos volkswagen que estão à venda que a gente tava passando por aqui aqui na oficina do Newton aqui em Apucarana e ele tem esses clássicos aqui que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui ó da hora que o nosso famoso fuscão aqui né Gustavo isso aí né Julio um fuscão aí ó esse tá nossa rodinha original pneuzinho gente esse fosca ano 86 tá vendo aqui a gente vai mostrar para vocês o fosca tá zero coisa mais linda assim ó não tem nada para fazer fuscão da hora demais então ó para vocês conhecer melhor aí então roda o clipezinho e aí 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 galera vocês viram aí o fuscão tá alinhado gente fica bonito mesmo o motorzão dele aí gente motor 1600 um um carburador aquele motor torque né igual do foguete nego só que o nosso tá com a injeção eletrônica né não tem os carburador mais mas esse aqui ó é um carburador tá com ignição eletrônica também né Gustavo isso né Julio então motorzão ele tá o Newton tava falando para gente colocou tudo tudo novo né Julio distribuição bobina aqui ó isso tá zero Fuscão é só pegar e rodar hein gente só tudo novo amortecedor também tudo novo a parte ali trocou tudo gente disse que há uns seis anos atrás ele que fez esse fosca né Julio ele ele que pintou tudo fez a funilaria e só foi pintado por fora né por por dentro ali tudo original né ó aí ó o fechamento vocês viram abrir na parte gente de fuscão demais ó você viu disse que aqui é tudo original ainda nunca foi pintada original gente assoalho tá com assoalho bom negócio pra vocês verem gente o assoalho novinho ó é foi trocado né a gente tá no assualha e nossa fuscão bonito negócio fogo de porta nossa tá muito bonito esse fosca né fecha a porta dele pessoal veja pra galera aí ó o Rocha é novo ele falou mas ó tá bom negócio tá bom não é alinhadinha fecha ó pra você ver ó aqui ó alinhadinho fosca né Julio gente bonito hein vamos mostrar a frente dele aqui ó tem que abrir ali gostar ou tá puxa ali deixa eu puxar aqui aí gente legal que ele é do mesmo ano que o foguete nego é um dos últimos meses daquela última série né isso e ó do ano de 86 ó pra vocês verem gente estepe tá ó a frente dele ver que negócio levantar aqui pessoal ver ó tá tudo zero né Julio gente Fuscão da hora ele é a gasolina Newton é gasolina né aí pessoal gasolina Fuscão ó muito legal e agora nós vamos como de costume sair para dar uma voltinha de Fusca hoje hein Gui então aí Julio você vai dirigir um Fusca 86 é igual foguete hein Julio isso aí Gustavo só que com o carburador né o foguete a ingestão eletrônica fica até diferente para dirigir né Gui isso é muito barulho né então vamos dirigir o Fuscão originalzão hoje hein 86 então vamos lá vamos que vamos transmitter e fala é fácil é né a genteété que não vai passar água a gente viu fuscão quando tá bom assim é gostoso de andar né Nossa vida Olha o barulhinho do Fusca Nossa, mas é gostoso Então vamos lá Vamos dar uma voltinha Aí galera, então o Gustavão saindo aqui Com o Fusca Olha a Pantera Negra Gostei do Fuscão, hein, Júlia? Gente, Fuscão Nossa, gostou de andar no Fuscão original Assim, né, Gu? E é violenta, hein, Júlia? É forte, né, Gu? E arrancado, motorzão torque, né? Isso, ó É o empermurador, né, Júlia? Aham É isso aí, ó Vamos puxar o cinto aqui também, pessoal A entreagem dele bem boa, né, Júlia? Então E violenta, ó Ó Essa dela é o pai mesmo, ó É mesmo, Gustav? Ó Terceirinho, ó Aí sim, hein Ó, Fuscão gostoso de andar, hein, Júlia? Nossa, ó Vamos abrir o viso dele aqui, ó Pra ver Ó, gente Tem as calhas ali, né, Gu? Ó, Júlia Vamos ver se sai em segundinha aqui, ó Ó Segundinha tranquila, Júlia, ó Sai em segunda Aí sim, Gu Buscando o Newton aqui, ó Da hora, gente A gente tá procurando um carro relíquia aí, né, Júlia? Verdade Esse é o carro, hein? Ó, ó Vamos acelerar pro pessoal ver, ó Ah, galera Eu esqueci de falar pra vocês aí O valor desse Fusca, ó Ele pede 18 mil no Fusca Aí se você tiver interesse, ó Entra em contato aqui Por esse telefone aqui, ó E tem negociação Manda sua proposta lá Que o Fuscão, gente Pensa no Fuscão, hein? Nós estamos andando nele aqui, ó Mais gostoso de andar Ó o painelzinho, gente Que bonitinho, ó Marcador, tudo certo Ó o radinho novo, né, Gu? Então, né? Tá ajeitado, hein? Aí o Gustavo Vamos passando a rotatória aí, né, Gustavo? Ó, Júlia O Fuscão Firminha, Júlia Alinhadão, ó Aí, gente Vai vendo aí, ó Nossa O bom já dói Nossa O Fuscão até é soltão, né, Júlia? Assim, parece que Você não precisa nem pisar pra ele andar É estilo foguete, Júlia Então, estilo foguete Se Fuscão Motorzão torque Aí é máquina, hein, ó Máquina, Júlia É uma segundinha Sai normalzinho, ó Bora parar aqui pra você Dominar o bicho Ó, deixa comigo, gente Que Fuscão é com nós mesmo Aê, galera Então estamos dirigindo o Fuscão aqui, ó Ó a arrancada do Fuscão, hein Ó Nossa, gente Fuscão é gostoso dirigindo Gostoso, hein, Júlia Dobra a esquerda aqui, ó A esquerda aqui, ó Pode ir, Júlia Dá uma esticadinha nele pra gente ver, Júlia Vamos ver Ó Ó o barulhinho Ó Terceirinha, Gustavo Aí sim, hein Aí sim, hein, Júlia Que show, Gustavo, ó Fuscão é gostoso de andar, hein Gostoso, hein, Júlia A gente que gosta de Fuscão Nossa, é muito, ó Bão de freio, hein, Gu Ó Aí sim Bão de dirigindo, ó Certinho, ó Segundinho Cambinho justinho, né, Júlia Radinho aqui, ó Rádio Rádio Tecnológico aqui, né, Júlia Isso Ó que gostoso, gente Andar de Fuscão Vocês sabem que eu amo o Fuscão É um estilo, né Único aí, ó A gente curte Fuscão Aí sabe que o Fuscão é diferente, né, Gustavo Isso aí, né, Júlia Aí, ó Fazendo uma rotatória aqui, né, Júlia Agora você pega as direitas aí Pode ir As esquerda Direita aqui Pode ir Aí, gente Vamos que vamos, hein Aí, galera Paramos o Fuscão aqui, ó Dá uma olhadinha, gente Nossa, hein Fuscão é bonito Ó, ó Pra vocês verem, gente Ó O tal do Fuscão é bonito, hein, pessoal Essa cor também Tá muito linda, ó É um Tipo um Não é um branco É meio que um azulzinho, né, Gustavo É meio cinza Meio assim, né Então, nossa Eu acho bonito Fuscão Fica do tipo, gente Nossa, ó Esse tá top, gente Ó, por 18 mil aí, ó É o pedido do Newton aí Se você tiver uma proposta aí Manda lá pra ele Às vezes eles fazem negócio aí Tá disposto a negociação, né, Gustavo É, né, Júlia E agora Bora acelerar de novo o Fuscão, hein, Júlia Bora, hein Vamos que vamos Vamos que vamos Quebrar molinho, ó De Fuscão Vai que vai, hein, Júlia Vai que vai, hein Ó, Gustavo Que gostoso andar de Fusca, hein Aí, gente Então, vamos subir aqui, ó Ó Aí sim Aí vai pra frente Primeirinho Aí, Júlia Beleza Pronto, gente Chegamos É que gostoso dar uma volta de Fusca aqui, né, Gustavo Ó, vamos desligar Ó Nossa, bom demais, gente Ó, gostei de andar de Fusca aqui Esse Fuscão tá top, né, Gu Tá top, hein, Júlia Aí, galera Então, chegamos de volta aqui, ó Fuscão Top de andar E vocês gostaram do passeio, pessoal? Nossa, bom demais, hein Vovó Aí, ó Tem o Golzinho aqui também, pessoal Ó, ó Ó o motorzão dele funcionando aí, hein Ó Funcionamentinho Da hora Olha aí, gente Então, pessoal Tem esse Gol aqui também, ó Ele é ano 86 também, ó É azulzinho Assim, ó Parece a cor do foguete, né, Gustavo? Verdade, né? Ó, que bonito, gente E, né Tudo certinho O carro religa também, hein, Gustavo Nunca foi pintado, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia Um carro selado aí, né Que a gente vê que Não foi mexido, né, Júlia? Ó, vou até entrar dentro dele aqui, gente Ó Que Golzinho Pra quem tá querendo um clássico Quadradinho aqui, né, Igor? Isso aí, ó Ó, vamos acelerar um pouquinho Pra ver, ó Ó, vai dar em original Ó, Gustavo Isso aí é gostoso de acelerar, hein Então, ó Gente, o carrinho Show de bola, hein, ó Aí sim, hein Ah, galera Então, você que ficou interessado aí, ó Falar pra vocês Que você pode comprar ele Ele tá custando 10 mil reais, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? Então, ó Se você quiser Comprar o Golzinho aí, ó Por 10 mil, tá vendo? E vou deixar o contato aí, ó Né? Entre o contato com o Newton aí, ó Às vezes, ó Quem tá procurando um Golzinho Filé Esse bom mesmo assim Originalzinho, né, Gustavo? Isso, esse tá originalzinho, né, Júlia? Seladinho, ó Deixa pra vocês aí, ó Motorzinho, ó Pode ver, ó Tudo, ó Novinho, gente Tá? Lindo, gente Quem tá procurando um clássico aí Quadradinho, toque Às vezes, fazer algum franquetinho Alguma coisa, né, Gustavo? Isso aí, ó Legal, gente Todo original E pra você aí Que às vezes quer um carro mais moderno Tá procurando aí, ó Tem também a opção, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? Aqui nós mostra tudo, né, Júlia? Isso, ó Vamos mostrar pra galera ali, ó Tem um Citroën É Aircross, né, Gustavo? Isso aí, ó Esse tá à venda também É... Vou mostrar pra vocês Ele é ano 2012 Quem tiver interesse também Entre em contato aí com o Newton, ó Mas tá aí o carro, gente Bonito esse carro, né, Gustavo? Bonito, né, Júlia? É um carrão aí, ó Pro sítio aí É um carro, né? Ó, gente Carro novo aí, ó Tá zero, hein, Júlia? Olha que legal Tá com... Tá com cem mil rodados, né? Cem mil rodados Isso Ó, gente Os ponteirinhos tão bonitinhos Que legal Eu nunca tinha visto Carro bonito de interno Tudo, ó Bom demais, gente Completo, ó Então, quem tiver interesse aí Entra em contato Ele tá vendendo por 35 mil Você leva o carro, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? Quem tiver interessado Já entra em contato aí Você vai deixar o contato aí, né, Júlia? Vou deixar o contato aí, ó Quem tiver interesse em algum desses carros Entra em contato aí E faz negócio, né, Gustavo? Isso aí Fala que veio pelo canal Júlia Norbiata Isso, fala que veio pelo canal aí E aí, ó Ó pra vocês verem Como é que abre aqui, gente Ah, é, ó Tira o step pra lá, ó Ó, o carro é novinho, hein, gente? Sério? Será que eu ganho até o step? É mesmo, então, ó É, ó Zerada, hein? É, novinho, hein? Ano 2012 Você vê que é um carro novo, né, Gustavo? Isso aí Foi bem cuidado, ó Legal, gente, então? Então, ó Temos o golzinho à venda ali, né, Júlia? Que a gente já mostrou Tem o golzinho, isso Tem o carrão aqui, a Aircross E o fuscão lá, né, Júlia? E o fuscão, ó Pra todas as opções aí Quem tiver interesse, né, Gustavo? Isso aí, ó Aqui na cidade de Apucarana Paraná E é isso aí, gente Entra em contato aí Sai da traseira Que que eu vou te dar pra você Sai do traseira, novinha Olha Olha Aí sim Já ganhei um presente aí, Júlia Pra Brasília Pra Brasília Lá no para-choque Lá aí sim, Nilson Valeu, ó Obrigadão Olha, ganhei um presente Uhul Gente, então é isso Esse foi o vídeo de hoje aqui, ó Espero muito que vocês tenham gostado aí Né, o fuscão Os clássicos aí que a gente gosta Tem o carro novo ali também, ó Mas é isso Um vídeo diferente aqui hoje, né Mostrando pra vocês aqui Uma oportunidade aí Quem tiver interesse em comprar E é isso, gente O clássico que a gente gosta O fuscão Já comenta aí se você gostou Se inscreve aí no nosso canal Pra não perder os nossos próximos vídeos aí Nossa saga romana brasiliana, né, Gu? Isso aí, ó Aí sim, gente Vai acompanhando Não perca os próximos capítulos, pessoal E deixa o like aí no vídeo Clica no gostei Pra dar aquela força no nosso canal, né, Gu? Estamos quase nos 100 mil inscritos Nossa Isso aí, gente Já estamos ansiosos pra chegar nos 100 mil, hein, Gil? Quase, gente Então já se inscreve aí se você não é inscrito, pessoal E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, gente Valeu É nóis e fui Aí, galera E agora vamos pros salvos aqui do vídeo de hoje, ó Eu já queria começar mandando um abração aqui pro Ricardo Coelho Que é lá de São José do Rio Pardo E ele falou pra gente que tem um fusca bege vime Que é do ano de 85, hein Aí sim, hein, Ricardo Fuscão é top, hein, ó Um abração pra você Muito obrigada por estar assistindo nossos vídeos, hein Valeu Um abraço agora pro Valdemir Que é lá de Santa Cruz de Monte Castelo Aqui no Paraná mesmo, ó Tá acompanhando nossos vídeos aí, ó Valeu, Valdemir Um abração pra você, hein Queria mandar um abraço agora pro Antônio Carlos Que mora lá em Monte Alto Lá em São Paulo E pro filho dele, que é o Everton Que mora em Araraguara Em São Paulo, hein Valeu por estar assistindo a gente aí, ó Muito obrigada Tudo de bom pra vocês, hein Um abraço agora pro Claudivaldo E pra Josiane Farias Costa Que é lá de Arapiraca, em Alagoas E tão assistindo nossos vídeos aí, ó Valeu Um grande abraço pra vocês aí Tudo de bom, hein Um salve agora pro Josias Querubino Que comentou aí, ó Tá acompanhando sempre nossos vídeos, ó Um abração pra você, Josias Valeu, hein Um abraço agora pro Renê Que é venezuelano E mora em São Paulo Campinas, lá, ó E um abraço pra esposa dele Que é a Mari Eles tão acompanhando nossos vídeos aí, ó Valeu, gente Um abração pra vocês aí Muito obrigada mesmo, hein Um salve Um abraço agora pro Almir Búfalo Que mora em Ubiratã Perto de Mamborê, ó Perto da cidade que nós buscamos A Lurdona, lá, ó Aí sim, ó Um abração pra você, Almir Muito obrigada por estar assistindo Nossos vídeos, hein Valeu Um abraço agora pro Denilson Souza Que é lá do Rio de Janeiro Lá da capital, lá, ó Valeu, Denilson Por estar assistindo a gente aí, ó Que legal, hein Um grande abraço pra você Um abraço agora pro Geraldo Que é lá de Rio Grande da Serra Lá em São Paulo, ó Tá assistindo nossos vídeos aí, né, Geraldo Valeu, ó Tudo de bom pra você Um abraço, hein Um abraço agora pra Larissa Pro Jorge E pra Marisa Que são lá de Quintas das Frutas Lá em Taubaté Eles estão sempre acompanhando Nossos vídeos aí, né, ó Um grande abraço pra vocês aí Muito obrigada mesmo, hein Valeu Um abraço agora pro Rogério Oliveira Que é lá de Marília Comentou aí pra gente Valeu, Rogério Por estar assistindo nossos vídeos aí, ó Um grande abraço pra você, hein Um abraço agora pro Carlito De Santo Antônio de Jesus Lá na Bahia Tá acompanhando a gente, né, Carlito Valeu, ó Um super abraço pra você, hein Um salve agora pro Glaudimir Que mora lá em Canoas Lá no Rio Grande do Sul Aí sim, Glaudimir Valeu por estar assistindo a gente Aí, ó Um salve pra você, hein E pra finalizar Um abraço aqui pro Ricardo Dourado E pra esposa dele Que é a Leide Eles são lá de Taboão da Serra Lá em São Paulo Estão acompanhando nossos vídeos aí, ó Um abração pra vocês aí Ricardo e Leide Deus abençoe, hein Tudo de bom pra vocês E esses foram os salvos aqui do vídeo de hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Já deixe comentário Deixe like E é isso, gente Até o próximo vídeo Valeu É nóis Fui